O programa Vacinação Itinerante foi lançado hoje pelo prefeito da capital, Rogério Cruz. O objetivo do programa é ampliar a vacinação em Goiânia. Devido à pandemia, muitas pessoas perderam o seu emprego, não tem condições econômicas de pegar um transporte e chegar a um local desse. Então, acredito eu, acreditamos nós, que esse programa vacinação, levando a vacina até as pessoas, pode dar o conforto a essas pessoas para poder tomarem a sua dose. Como tivemos um exemplo esses dias, um local que a prefeitura foi, mais de 170 pessoas não tinham tomado nem a primeira dose. Então, nós agora estamos trabalhando para que essas pessoas recebam tanto a primeira dose como a segunda dose ou a dose de reforço. A ação começa no dia 6 e vai até o dia 22 de dezembro. Até essa data, a Secretaria Municipal de Saúde espera que 70% da população esteja vacinada com as duas doses. Nós hoje estamos com 60%, então nós queremos chegar a 70%. Segundo o próprio Ministério de Saúde, quando a população vacinada estão vacinadas a 70% com a primeira, segunda dose ou dose única, isso já traz um certo conforto. Então, por isso que nós estamos fazendo essa campanha vacinação para podermos chegar a esse número, esse percentual, e Goiânia, então, se destacar em uma cidade que se preocupa realmente com as pessoas. O programa contará inicialmente com duas vans identificadas, que percorrerão vários lugares da capital com grande circulação de pessoas, como praças, terminais de ônibus, shoppings e empresas. A van e todos os pontos de vacinação, hoje, eles oferecem todas as vacinas para todos os públicos. As pessoas podem se vacinar a partir de 12 anos. A população de 12 a 17 anos tem uma peculiaridade, ela só pode ser vacinada com o imunizante da Pfizer. A partir dos 18 anos, a primeira dose pode ser feita com qualquer tipo de imunizante. E a terceira dose, ela só pode, nesse momento, ser feita com o imunizante da Pfizer. A participação do setor empresarial é fundamental para que a campanha seja realizada com sucesso. Essas doses de esperança, como é o slogan da campanha vacinação, ela justamente se faz assim, em parceria com o setor produtivo, um setor que tem toda uma estrutura também de conhecimento dos seus colaboradores ali e dá o apoio e nós possamos, com a nossa estrutura de servidores do município, garantir a vacinação de todos em ambientes ainda mais externos, como já fizemos no passado.